Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que bom que a gente está junto mais uma vez, começando mais um programa. Aliás, estou muito satisfeito porque a gente tem visto aumentar o número das pessoas que estão acompanhando a nossa programação. O número de inscritos está crescendo bastante, muita gente compartilhando também os nossos conteúdos. E é isso que é muito legal, porque a gente quer fazer com que as nossas discussões atinjam mais e mais pessoas, atinjam mais mentes e mais corações. Olha que coisa bonita. Mas é verdade mesmo, a gente quer trazer discussões que são relevantes e que muitas vezes não são abordadas adequadamente nos veículos convencionais de comunicação. E é por isso que a gente vai tratar aqui de assuntos que você vai escolher. Você vai trazer para a gente o assunto que você acha que é relevante, que você quer ver abordado, que te incomoda, alguma denúncia que você quer ver também apurada aqui pela gente, pode mandar, estamos aqui à disposição. Aliás, hoje temos assunto mais do que importante. E eu tenho a impressão que algumas pessoas não se atentaram ainda para o que está acontecendo. Já está em curso aí um processo de privatização da Sabesp. E eu não sei se todo mundo aqui tem noção do que vai acontecer se, eventualmente, a Sabesp for privatizada. Você sabe o que vai acontecer? Você está sabendo que tem um processo já, já tem um projeto de lei encaminhado? Está andando o negócio aí. Daqui a pouco, privatizam a Sabesp e a gente nem sabe o que está acontecendo. Aliás, tem muita gente que acho que torce para isso, para que a população fique alheia aos grandes assuntos. E aqui a gente vai abordar esse assunto hoje com pessoas que entendem muito desse tema. Mas antes, eu queria convidar você para participar, para você mandar mensagem. Já está chegando, inclusive, uma mensagem aqui, viu, Alexandre Hércules? Pode mandar mensagem aqui para a gente, no meu zap, no 11973381889. 11 é o código 973381889, para você participar. Pode mandar mensagem também pelo nosso canal no YouTube, enfim, vamos conversando ao longo do programa e ao longo dos próximos dias também, tá bom? Então é isso, Sabesp está à beira da privatização ou não? Não sei. O governador Tarcísio de Freitas não esconde de ninguém que ele quer privatizar. Aliás, ele vem falando isso já há algum tempo, tem que se reconhecer isso, ele não escondeu isso de ninguém. Se bem que, durante a campanha, essa história não caiu muito bem, estava causando meio polêmica, ele tirou um pouco o pé, disse que ia estudar e analisar, consultar especialistas, fazer pesquisa. Mas agora, já no cargo, ele voltou com força para tentar fazer passar na Assembleia Legislativa a privatização da Sabesp. Só alguns números antes de eu apresentar os nossos entrevistados aqui. A Sabesp foi fundada há 50 anos, em 1973. É uma das maiores empresas de saneamento do mundo. Ela abastece hoje 375 municípios aqui de São Paulo, ao todo, 28 milhões e 400 mil pessoas são atendidas pela Sabesp. São 12 mil funcionários e a empresa, o valor de mercado dela, está estimado em 39 bilhões de reais. E aí, só mais um dado, são dados grandiosos, você já percebeu, só mais um para a gente começar a nossa conversa aqui. No ano passado, em 2022, a empresa teve um lucro de 3 bilhões, 3 bilhões, 120 milhões de reais. É o lucro da Sabesp, grandioso, e já era grandioso no ano anterior, o que mostra uma tendência de que o lucro venha crescendo. Não há um problema de arrecadação com a Sabesp. Então, esse talvez não seja o argumento para privatizar a Sabesp. Em 2021, o lucro foi bilionário, 2 bilhões e 300 milhões. No ano passado, pulou para 3 bilhões, 120 milhões de reais, e deve seguir assim, se nada diferente acontecer. Então, a pergunta é, por que nós, paulistas, vamos abrir mão desse lucro e entregar para que outro lucre? O serviço vai melhorar? Vai ficar mais barata a tarifa? Não sei não. Vamos, inclusive, analisar outras experiências brasileiras, outras experiências fora do país, para ver se essa indicação de privatização faz algum sentido ou não. E aí, eu queria começar agradecendo a presença aqui do professor Pedro Luiz Cortes, que é professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP. Ele é professor da Universidade do Porto, em Portugal, onde ele atua como orientador do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia do Ambiente da Faculdade de Ciência. E também é pesquisador do Grupo de Pesquisa Meio Ambiente e Sociedade do Instituto de Energia e Ambiente, entre outras atividades. É professor da ECA, da USP também. Aliás, é importante falar de comunicação aqui, porque falta comunicação. E esse assunto, as palavras têm que ser usadas com sabedoria para a gente fazer com que as pessoas entendam, professor, do que a gente está falando. Muito obrigado pela presença aqui conosco, é um prazer tê-la aqui, viu? Eu que agradeço o convite, fico muito contente com a possibilidade de a gente ter um bate-papo gostoso, né, para explicar isso para as pessoas, se a privatização é ou não é boa e o que vem pela frente. Então, eu começo perguntando para o senhor, antes de apresentar o segundo entrevistado, o que lhe parece, de onde surge essa ideia, né, porque a gente de vez em quando vê surgirem ideias, propostas dos nossos homens públicos, que nem sempre merecem esse título de homem público, né, mas surge assim, não há um clamor, você não vê passeata na Paulista, queremos privatizar a Sabesp, não tem, né, não há um clamor assim. De onde surge isso, professor? Olha, é uma excelente pergunta, porque não há uma explicação razoável que leve a um consenso, e falam assim, ó, precisamos privatizar a Sabesp, né? A Sabesp, como você colocou na abertura, ela é uma empresa rentável, ela tem ações comercializadas na Bolsa de Valores de São Paulo e na Bolsa de Valores de Nova Iorque, então ela está sujeita à fiscalização da Comissão de Valores Imobiliários e do seu congênero nos Estados Unidos, então é uma empresa auditada, uma empresa fiscalizada, e é uma empresa que distribui dividendos, né, distribui lucros do governo do Estado. Financeiramente, ela é uma empresa muito sólida, muito bem administrada e tem uma capacidade técnica primorosa. Então, não há uma justificativa clara que leve a essa resposta, falar assim, ó, precisamos privatizar a Sabesp porque ela é ineficiente? Não, é uma empresa extremamente eficiente. É uma empresa que está dando prejuízo? Não, é uma empresa rentável. É uma empresa que tem problemas crônicos? Não, não tem problemas crônicos. É uma empresa muito, eu diria assim, é a joia da coroa. Talvez seja isso que vem a aguçar, né, o interesse, obviamente, de grupos de investidores em relação à empresa, porque não é uma empresa que você pega, uma empresa deficitária, que você vai ter que consertar a empresa, arrumar a empresa para ela começar a ser rentável. Não, ela já é rentável a partir do momento zero da privatização, ela já está dando retorno para os investidores. Então, eu vejo que há um grande interesse na privatização por parte dos investidores. Agora, o que motiva o governador a levar esse projeto adiante? Basicamente, ele defende duas coisas. Fala assim, não, nós vamos baratear a tarifa, o que não se sustenta, e vamos antecipar as metas de universalização. Depois a gente pode explicar melhor o que é essa universalização para 2029. quando, na verdade, a Sabesp já está trabalhando com metas muito mais curtas do que isso. Então, não tem uma justificativa muito sólida para a privatização. É isso, e criou-se um mito. Eu não sei, eu sempre fico cabreiro quando ouço que a saída para uma empresa pública é privatizar. Eu fico cabreiro. Aí, se tem um exemplo, a telefonia. Nossa, olha como a telefonia está. Você lembra como era antes, quando era estatal? Eu lembro, meu pai não esteve vivo para ver a chegada do telefone em casa. Ele fez a assinatura, esperou, 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 morreu, e aí depois instalaram o telefone. E era um patrimônio, você declarava no imposto de renda o telefone. Olha que coisa, como vai longe isso, né? E aí dizia o seguinte, você vê como ficou bom agora com empresas de telefone? Ficou bom? Eu não sei se ficou bom. Tem concorrência, instala mais rápido, mas eu não sei se foi tudo entregue como tinha prometido lá atrás. E no caso da água, é o seguinte, é um monopólio. Você não vai ter a empresa A de água, a empresa B de água e a empresa C de água para elas concorrerem entre si. Não vai ter. Vai ser a Sabesp Nova aí, se for privatizada, que vai ter o monopólio da água. É isso, vamos entregar esse patrimônio e água, estamos falando, hein? Água que todo mundo sabe que é um dos bens mais delicados, sensíveis e que estão terminando, e que está terminando no mundo. No mundo, né? Então, olha só o que a gente está entregando a troco de não sei o quê para uma empresa que a gente não sabe quem será. Bom, para conversar com a gente aqui também, tem o Amaury Polak. Estou muito feliz com a presença do Amaury também aqui. Mestre em Planejamento e Gestão do Território pela Universidade Federal do ABC, formado em Engenharia e História pela USP. Uma série de atividades também. Entre elas, é conselheiro do Observatório Nacional dos Direitos da Água e Saneamento, a Ondas, e conselheiro da Engenharia pela Democracia. É também diretor da Associação Profissional dos Profissionais Universitários da Sabesp, pesquisador também da Universidade Federal do ABC. Maury, obrigado pela presença aqui. Você tem uma história dentro da Sabesp, né? Então, eu fico imaginando como é que é para você estar vendo esse caminho que estão trilhando para o futuro da Sabesp. Obrigado por ter vindo. Agostinho, eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com o seu programa e falando com toda a sua assistência, com todos os seus ouvintes, seus internautas. A gente sabe que esse programa aqui é fundamental para um bom jornalismo, jornalismo de verdade que você sempre praticou na sua carreira. Obrigado. E é um prazer também compartilhar aqui com o professor Pedro Cortes, que tem um vasto conhecimento a respeito desse tema. Bom, eu que trabalhei mais de 30 anos na Sabesp, realmente é algo que machuca muito ver que o governador adotou uma política de privatização da Sabesp sem uma razão específica. Ou, podemos dizer assim, com razões que não são possíveis de serem expostas publicamente. Porque, como você disse na sua abertura, o Pedro já complementou, não há motivos para isso. E como você disse, o saneamento é um monopólio natural. Não é possível você ter na sua porta, na porta da sua residência, do seu comércio, você ter duas tubulações de água para lhe atender com aquela que você vai pagar mais barato ou de melhor qualidade e você escolhe aquela. Não, é possível. Na telefonia, você tem essa possibilidade por conta até do avanço tecnológico. Vamos colocar assim, quando foi feita a privatização da telefonia, as pessoas faziam fila nos orelhões. Não sei se alguém lembra de orelhão que existia, né? Tinha ficha. Outro dia eu achei uma cartelinha de ficha. Vixe, então, é um museu. Você pode pôr naquele museu de grandes novidades. Mas é algo que o salto tecnológico foi de tal forma que permite hoje você ter mais facilidade. O telefone está à sua mão aqui. No caso do saneamento, não é possível isso. Você tem que fazer um investimento de grande monta. São investimentos de valores elevados e de longa maturação. Afinal de contas, você tem que cavar um buraco na rua, colocar a tubulação lá dentro, fazer a conexão, a ligação dessa tubulação com a moradia, ligação com o comércio. E o que a gente vê nesse projeto, que foi enviado pelo governo de estado da Assembleia Legislativa, é um projeto que desmerece totalmente a gestão pública de saneamento que foi feita nos últimos 50 anos. Essa empresa colocou água para mais de 30 milhões de pessoas, Agostinho. As pessoas hoje, nas cidades onde a Sabesp entrou, era evidente a melhoria dos indicadores de mortalidade infantil, indicadores de saneamento, de saúde pública, melhoravam absurdamente. Por quê? Porque a Sabesp leva água de boa qualidade e faz coleta e tratamento de esgotos. Hoje, em 310 cidades, é feito isso para todos os moradores em áreas urbanas. E o que a gente vê agora é uma perspectiva de que isso possa ser estendido sem privatização. Então, em poucos anos, toda a população atendida em 375 municípios vai alcançar essa condição. Então, infelizmente, o projeto que está sendo levado adiante pelo governador de Sarcísio é um projeto antipaulista. É antipaulista. Só vai prejudicar a nossa população. É isso. Inclusive, o projeto que já está encaminhado, foi encaminhado esse mês agora, dia 17, se não estou enganado, foi encaminhado o projeto de lei para a Assembleia Legislativa. Há toda uma discussão se poderia ser um projeto de lei, inclusive. Porque é uma coisa muito delicada. Você está trabalhando com algo muito sensível, é um monopólio, é algo que o governo tem, por lei, autoridade, para distribuir. Então, estamos falando de distribuição de água e de tratamento de esgoto. Não é assim, de repente, o governo abre mão e passa por um terceiro. Eu sempre falo isso aqui. Os governadores, prefeitos, presidentes e tal, ultimamente se candidatam e fazem discursos dizendo que são gestores. Gestor é a palavra da moda. Aí o gestor chega, ganha a eleição e entrega a gestão para outro. Então, daqui a pouco, a gente vai votar no presidente da Sabesp, no presidente da Enel. Porque o prefeito, o governador, o presidente estão abrindo mão de bens que são muito sensíveis e que a gente entrega na mão do presidente, do prefeito, do governador, porque confia que ele vai tratar com cuidado e com a responsabilidade que esse patrimônio, no caso a água, exige. Eu fiquei surpreso, surpreso não, mas fiquei incomodado, professor, que saiu uma pesquisa da Datafolha falando sobre isso, acho que foi em abril, a última pesquisa que saiu falando sobre essa privatização da Sabesp. E aí tem uns números, enfim, a maioria se descontra, então 53% se descontra, mas eu acho pouco, 53% da população de São Paulo admitir como razoável privatizar a água aqui em São Paulo. Então 53% contra, 40% redondo a favor. E aí vem aquela fatia que é irritante, né? 6% não sabe e um é indiferente. Essa gente aqui eu não sei o que está fazendo na face da terra. Mas tudo bem. Por que as pessoas, a maioria por essa pesquisa, enfim, a maioria não, a minoria, mas 40% é muita gente, por que as pessoas acham que tudo bem privatizar? Por que a gente não tem a ideia, se é que o senhor concorda com isso, que o nosso patrimônio, a água, é algo que tem que ser tratado com muito cuidado, professor? É porque, Agostinho, esse foi um assunto muito pouco discutido. Então, ao invés de colocar publicamente quais seriam as vantagens ou desvantagens, incentivar um debate público a respeito dessa proposta, nada foi feito nesse sentido. O governador, quando ele assume, ele diz que vai, olha, vamos discutir isso publicamente, mas por trás, o que eu falo por trás do possível debate, teve uma aceleração do processo de privatização. Estão encomendando um estudo de uma assessoria do Banco Mundial, já correndo para formatar a privatização. E, enfim, a ideia do governo é que isso esteja concluído até o final deste ano. Por quê? Porque no próximo ano nós entramos já no ano eleitoral. Então, um tema sensível como esse, sem dúvida, ele viria muito mais à tona, teria um debate muito mais amplo a respeito do que representaria a privatização da Sabesp. Na verdade, as pessoas não estão sendo informadas a respeito disso. Não é uma novidade. Então, às vezes, eu até não quero aqui defender as pessoas que sejam indiferentes ou não sabem, mas uma parte desse pessoal é por conta disso. Não imagina a importância da discussão desse tema. Simplesmente abre a torneira, quase sempre tem água, às vezes não tem, mas e se dá por feliz com isso. Não sabe o risco que a gente tem. E a comparação que você fez com o monopólio da telefonia, que foi rompido e as empresas começaram a concorrer, é isso que o Amaury estava comentando. Nós não temos, na telefonia, nós temos a possibilidade de escolher qual vai ser a operadora, enfim, tem ali qual o seu pacote e tal. Com água, é um fornecedor só. Nós não temos a oportunidade de falar, eu quero empresa A, B ou C. E é um contrato por muitos anos. Não é assim, olha, vamos privatizar durante cinco anos, ver como é que fica, se não ficar legal a gente volta. Não, são muitos anos. E uma decisão errada agora vai comprometer não só o nosso dia a dia, mas o dia a dia dos nossos filhos, dos nossos netos, porque é algo que vai muito à frente. O debate não se instalou. Então, por isso que muita gente talvez não... É assim, tem o pessoal que é contra, mas também tem o pessoal que é, não, só a favor, por conta até desse discurso de que privatizar é bom, porque tem uma questão, parece que a privatização é a... Eu me lembro daqueles filmes B, de Faroeste, que chegava lá a pessoa com uma carrocinha vendendo um elixir do Resolve Tudo. Essa é a privatização. Parece que a privatização resolve qualquer problema, mesmo problemas inexistentes, como é o caso da Sabesco. Não tem problema. Então, por que privatizar? É, e aí a gente tem que fazer uma meia-culpa aqui, a imprensa tem que fazer uma meia-culpa, porque a gente também não faz o trabalho da forma que tem que ser feita. A gente só fala da Sabesco quando é para reclamar, quando falta água e tal, não sei o quê. E eu não me lembro, sinceramente, não quero ser injusto aqui, mas eu não lembro de ter visto uma grande reportagem para falar de como é difícil você distribuir água num estado como São Paulo. E aí a comparação, por exemplo, o SUS, por exemplo, o SUS, que a gente criticava tanto, o SUS era tão ruim, meu Deus, faltava remédio, e falta mesmo, e falta mesmo. Agora a gente percebeu como o SUS foi vital na pandemia. E acho que o SUS só escapou da privatização por causa da pandemia. Não dá para dizer, nossa, graça à pandemia, graça à pandemia é nada, a pandemia foi só uma desgraça mesmo. Mas fato é, fato é, que se sinalizava com essa conversinha fiada de privatizar o SUS também. E aí se percebeu como o SUS foi decisivo nesse período de pandemia. Diga, professor. Então, e tem uma questão fundamental, no meu entendimento, que escapa a discussão, que é qual o impacto das mudanças climáticas no nosso sistema de abastecimento. É bonito falar isso, né? Esse impacto das mudanças climáticas. Mas sabe o que tem acontecido? Nosso sistema, assim como em diversas cidades, ele foi feito para armazenar água da chuva, em grandes represas, de tal forma que você tem um volume significativo de água para fornecer para a população no período que não está chovendo, ou caso as chuvas não sejam suficientes, você tem ali uma reserva para vários meses. Só que as chuvas, elas estão cada vez mais irregulares, pelo menos na região da Grande São Paulo, por conta das mudanças climáticas. São dados do Instituto Astronômico, Geofísico e de Ciências Atmosféricas da USP, que mostram que as chuvas, elas têm sido muito mal distribuídas, diminuiu aquela chuva fraquinha, que se estendia por vários dias, e aumentou aquela chuva intensa, mal distribuída. É muito comum, chega no verão, por exemplo, você vê aquela tempestade se armando aqui em São Paulo, vai chover, e não chove, chove no bairro do lado, e chove muito, inundação e tal, no teu bairro não aconteceu nada, ou o inverso. Qual é o problema dessa alteração, dessas chuvas? Quando tem uma chuva miúda, essa chuva vai tendo tempo de penetrar, essa água vai penetrando no subsolo e recarregando o aquífero, que é a porção do solo que está encharcado de água, e essa água é fundamental para manter os rios, lagos, represas, com nível adequado, quando não tem chuva, porque essa água lentamente vai caminhando para os rios, para os lagos, e mantendo o nível razoável. Quando você tem uma chuva muito forte, a parte superior do solo fica logo encharcada, então a chuva adicional que vem, ela não consegue mais penetrar no solo, está encharcado, e ela vai embora. Então, mesmo com essa chuva intensa, a gente acaba tendo um problema de recarga dos mananciais, das represas. O nosso sistema de abastecimento, ele não está capacitado a lidar, a suportar essas novas exigências das mudanças climáticas. Só que isso não é colocado em discussão. A gente tem que discutir o que a gente vai fazer daqui a 10, 20, 30 anos, porque as mudanças climáticas, elas tendem a se acentuar. O que a gente está vendo hoje, que assusta, é um prenúncio do que está por vir. E o sistema, basicamente, vai continuar o mesmo. Então, essa seria uma discussão que colocaria, no meu entendimento, se eu fosse marqueteiro do governador, eu falo assim, esquece essa história de privatização, porque não tem justificativa. Eu já não seria, só isso, eu já não seria mais marqueteiro. Já estava fora, já. Estava fora, já. Não, mas eu falo assim, coloque em discussão como adaptar o sistema às mudanças climáticas, porque essa seria uma discussão contemporânea, uma discussão moderna, de efetivamente um gestor. Não. Isso não aparece, e fica aquela preocupação. Bom, vai privatizar? Tá. E daqui a 10 anos, como é que vai ficar? Quem é que vai investir na ampliação do sistema? Vai ser o governo? Vai ser a nova Sabesp? E como é que vai ficar daqui a 20 anos? Pode parecer, não, daqui a 10 anos, 20 anos, demora. Não, não demora, passa rápido. Daqui a 20 anos, eu não sei quanto vai ser o contrato, porque são contratos longos, não sei se está previsto, são 25 anos, é um negócio assim, é tudo assim. Daqui a 25 anos, quando acabar a privatização, a empresa vai embora, com a burra cheia de dinheiro, e deixa o espólio para o poder público reconstruir tudo de novo. A gente vai falar sobre experiências que aconteceram no Brasil e fora do Brasil, de privatizações que estão sendo desfeitas, estão reestatizando serviço de água e esgoto. No mundo. Mas a gente não vê o mundo, né? A gente não vê o mundo, né? Para que você vai se basear numa experiência lá fora, né? Não, a gente erra de novo aqui. A gente erra de novo aqui. Aliás, o professor falou sobre um estudo que foi feito, né, Mauri? Um estudo que foi feito, olha que estudo bacana, né? Do Banco Mundial. Só que não, né? Eles botam a chancela do Banco Mundial, você fala, não, do Banco Mundial, vou eu discutir? Não, né? Banco Mundial é sumidade total. Aliás, eles gastaram uma grana, consta que vai custar, essa brincadeira desse estudo aí, que vai embasar a privatização, 34 milhões. Só o estudo. que consta que, não sei se é verdade, a Mauri, você conta para a gente aí, que foi um estudo que tem todo o cheiro de ter sido feito sob encomenda, já para dizer que a privatização era uma boa. E parece que, na verdade, o Banco Mundial entra só como um nome bonito, mas o estudo é feito pelo nosso mercado financeiro, né, Mauri? Isso mesmo. O que acontece é que todo esse processo, como até o professor pediu, ele é feito às escuras. São questões que não são colocadas às claras. E esse estudo, ele foi contratado sem licitação, o estudo seria pago em duas parcelas. Uma primeira parcela seria o que eles chamaram de estudo zero. Esse estudo zero, então, iria dizer se é viável a privatização ou não, se devo manter a Sabesp pública. Se o estudo dissesse que a Sabesp deve ser mantida pública, ia ser pago oito milhões de reais. Se o estudo dissesse que a empresa deveria ser privatizada, seria pago quarenta e dois milhões de reais. Adivinhe qual foi o resultado? Não, se eu fosse o autor do estudo, eu ia querer os quarenta e dois. Adivinhe, adivinhe. A gente dá uma arredondada para chegar lá, não é? Dá para dar uma arredondada, né? Então, é o tipo do contrato que, a meu ver, isso está sendo questionado, o contrato do Tribunal de Contas, está sendo questionado do Ministério Público. A meu ver, é um contrato que nenhum gestor público deveria fazer com dinheiro público. Se ele quer fazer com dinheiro dele, faça, faça com o seu dinheiro, então, seu governador. E olha o cálculo. Mas não com dinheiro público. Gastar quarenta e cinco milhões de reais para dizer que tem que fazer privatização da Sabesp. E se fizeram a conta, cada página desse estudo está saindo por setenta mil reais. É da folhinha. É da folhinha. E é uma página que você coloca assim, a capa também vale setenta mil reais, aí você tem uma outra que, olha, a contracapa também vale setenta mil reais. Ou seja, está pagando por nada. E é um estudo pessimamente feito. Um estudo que estagiário de escola de engenharia não faria. Eu acho que ele faria muito melhor. Por quê? E eu trabalhei com o Banco Mundial. Eu tenho vergonha de ver um estudo que saiu da prateleira do Banco Mundial com a qualidade péssima desse estudo do IFC. Por quê? Eu fui gestor do programa Mananciais durante dez anos. Programa que era financiado com recursos do Banco Mundial e do PAC. E nós fizemos urbanização de mais de quarenta e cinco comunidades aqui na região da Guarapiranga e Bílias. Manificando mais de quarenta mil famílias. fizemos uma série de obras, uma série de questões no sentido de recuperar as áreas de mananciais da região metropolitana de São Paulo. E eu trabalhei com o Banco Mundial. Tinha qualidade. Não esse estudo. E aí, o que eles fazem? Eles contratam para fazer a chamada parte estratégica do estudo, contratam uma empresa chamada BCG. O estudo está lá para colocar. Ele põe um quadradinho, uma tabelinha, põe uma figura, escreve embaixo fonte, BCG. Aí, quando eu tive acesso ao estudo, é BCG. É a vacina, não é a vacina BCG. Não. Aí você vai, busca e tal. Aí você descobre que é Boston Consulting Group, sediado na Faria Lima. Ora, e ele fez o estudo estratégico, a parte estratégica desse estudo? Meu Deus do céu, a Faria Lima fez a parte estratégica para dizer que tinha que privatizar. E coloca nesse estudo algo que é uma das coisas mais absurdas que existem dentro da gestão pública, Agostinho. Diz o seguinte, olha, só vai ter dinheiro para redução de tarifa, porque essa é uma das vertentes de justificativo forte que o governo do Estado apresenta. Só vai ter dinheiro se você pegar uma parte do dinheiro que vai receber com a venda da Sabesp, pega uma parte desse dinheiro e coloca num fundo para você reduzir tarifa. E esse fundo, o dinheiro desse fundo você repassa para o operador privado. Vai subsidiar. Deus do céu, eu vou vender uma empresa pública do porte da Sabesp que gerou esse ano 430 milhões de reais de dividendos para o Estado. Eu vou abrir mão disso para pegar uma parte do que eu vou vender da Sabesp e destinar para o cara que vai operar a Sabesp, o setor privado, para o grande banco, o grande financeiro que vai estar operando. Isso na gestão pública não exige. E aí você, só para fechar, a comparação é eu vendo a casa, eu vendo a casa, com o dinheiro da venda da casa, eu vou morar numa mansão no Morumbi, do lado do Palácio dos Bandeirantes, o dinheiro acaba em um ano, dois, no máximo. E aí eu fico na rua. É isso que ele está fazendo. Maurício, é como se você vende o seu carro para mim, eu compro o seu carro. Você fala o valor, eu compro o seu carro. Só que aí uma parte do dinheiro que eu estou te dando você tem que me devolver para eu abastecer o carro. Então eu faço assim, eu compro o seu carro, mas desde que eu pagar você me dá 30% para eu manter meu carro abastecido. Sua comparação é ótima. Isso é uma piada. Isso é uma piada. E o irônico de tudo é que a justificativa seria uma lógica de mercado, neoliberalismo, privatizar é bom. Tá, se privatizar é bom, por que precisa subsidiar a tarifa depois? Ou seja, subsídio é algo que o livre mercado vê com muito maus olhos. Assim, olha, não é legal subsidiar. agora, o governo ele usa um pouco essa justificativa de que privatizar é bom, mas ali na frente ele vai pegar uma parte do dinheiro arrecadado e vai subsidiar a tarifa. ele vai financiar, foi o que o Maurício falou, ele vai financiar a empresa que assumiu o controle. E o governador Tarcísio de Freitas está ficando mestre nisso, nesse formato, que é difícil de entender, a gente se esforça para entender. Havia mobilidade que foi privatizada, privatizaram a CPTM, que era uma bomba a CPTM, era ruim a CPTM. Aí, entrega para a iniciativa privada, havia mobilidade. Aí a mobilidade não dá resultado, aí bota a estrutura do Estado para consertar o trem da via mobilidade. Quer dizer, você paga para o cara, ele não dá conta, você vai dizer, peraí, mas eu te ajudo, toma aqui, somos parceiros, né? Então, assim, então é fácil ser empresário nesse país, algumas vezes é muito fácil. É uma beleza, professor. Isso está na gênese do nosso sistema de abastecimento, porque quando São Paulo começou a crescer, o governo se viu diante disso há 100 anos, se viu diante da necessidade de fazer fazer um sistema de abastecimento. Então, ele não tinha recursos e fez uma concessão privada. E, passados alguns anos, poucos anos, os empresários viram que não teriam recursos para fazer tudo o que seria necessário. Então, o governo estatizou a empresa para dar conta do recado. Então, isso que você está falando é sintomático, porque, assim, vamos privatizar? Vamos. Se der problema, o governo socorre. O legal dessa, entre aspas, da privatização da Sabesp, é que o governo já cantou a bola, lá na frente eu vou ajudar. Não está escondendo. Não está escondendo, eu vou ajudar. Agora, qual que é a lógica do investidor? Por que os investidores estão sedentos pela Sabesp? Porque a Sabesp é uma empresa totalmente enxuta, bem administrada, ações na bolsa, fiscalizada, auditada, tudo funciona maravilhosamente bem. Então, o investidor não vai ter que consertar a Sabesp. Agora, quando ele investe, a gente tem que levar em consideração que ele está colocando o dinheiro ali, ele vai querer o retorno sobre o capital investido. E isso, normalmente, se faz de que forma? Você acelera esse retorno aumentando a tarifa. Vai negociar de que maneira? Aí o governo fala assim, não, tudo bem, pode aumentar a tarifa que eu vou subsidiar uma parte. Uma parte do que você me pagou, eu vou retornar para você, que é exatamente assim, você me vende o carro, mas devolve uma parte do dinheiro para eu comprar gasolina. E o pior de tudo é que ele não vem a público debater, não apresenta números, não apresenta, olha, uma contraposição, não. Você recusa o debate. E a gente vive essa coisa, mas é louco isso, isso é muito louco, isso é muito louco, porque o cidadão é eleito para ser prefeito, governador, presidente, mas não é para ser dono da cidade, do estado e do país, ele não é dono, ele não faz o que ele quer. Aliás, o governador do Tarcísio de Freitas perdeu aqui em São Paulo, ele perdeu, então se for para essa conta aí, ele não tem direito, ele não teve o aval, essa conta não existe, Mas só para efeito raciocínio, tem pessoas do governo falando assim, não, ele foi eleito com essa plataforma, então isso dá uma espécie de carta branca para ele fazer a privatização, não é assim que funciona. Até porque quando, olha, eu tenho lá uma proposta de fazer tal coisa, quando você assume, você vai ter a real noção do que está acontecendo e aí sim, você pode colocar isso num debate público com números, com dados, com uma formatação, o governo não veio ao público dizer assim, olha, eu pretendo arrecadar tanto com a privatização, parte disso, eu vou usar dessa ou daquela maneira, são promessas ao vento. Sabe que, assim, sempre permite, eu sei que você tem um rol de pergunta, eu só queria pegar um pouco do gancho o seguinte, como as coisas não foram discutidas com a população, a gente defende, quando eu falo, gente, todos aqueles que estão contrários ao processo de privatização, sabe, que seja feito um plebiscito, apenas isso, faça-se um plebiscito junto à população, ao invés de confiar na pesquisa ABC, passamos um plebiscito, se esse plebiscito der a favor dessa privatização, siga adiante, e eu acho que isso até pode ser feito município a município, então vamos dizer, prefeito Ricardo Nunes pode fazer a proposta, em vez de ficar numa saia justa, se topa ou não topa a privatização da Sabesp, pode fazer um plebiscito, aprova isso na Câmara Municipal e faz isso junto com a próxima eleição, não tem problema nenhum. As coisas não são as claras, tanto que nós produzimos esse documento aqui, olha, tudo que esconderam sobre a privatização da Sabesp, você não sabe, esse documento, ele refuta esse estudo do IFC e refuta os argumentos do Tarcísio. Um deles que a gente coloca é a questão da tarifa. Esse ponto é importante. Essa tarifa, tarifa, minha gente, é dito o seguinte, vou baixar a tarifa, tá, vou baixar a tarifa primeiro, para quem? Se for para a população vulnerável, a gente vai mostrar, tem aqui, a tabela é clara, você pode consultar os sites das empresas que nós temos aqui levantadas, né, a tarifa da Sabesp para a residência, qualquer residência comum aqui, para 10 mil litros de água por mês, é 71 reais e 70 centavos, água mais esgoto. Se for social, o que é social? O pessoal que tem uma renda baixa, está no Cade Único, né, uma condição de baixa renda, é 22 reais e 38 centavos. para quem é vulnerável, o que é vulnerável? É população que tem menos de meio salário mínimo por pessoa na família, é 17 reais e seis centavos. Isso hoje, já é assim? Hoje, água mais esgoto, água mais esgoto. No Rio de Janeiro, a tarifa é 102% a mais. Privatizado, né? Privatizado, mais de 100%. Se eu pegar de Manaus, é 132%. Pessoal miserável que está lá em Manaus cavando poço com a mão porque a empresa de água de Manaus, que é privada há 23 anos, não oferece alternativa para o abastecimento daquele povo. O pessoal está tendo que cavar na lama do Rio Negro com as próprias mãos para poder ter um pouco de água e a empresa não se digna a fornecer água se quer para o carro pípico de alguma forma de fazer. Então, é isso que a gente quer para o paulista, para os paulistanos. A gente quer esse futuro. Se a gente tiver uma crise hídrica como teve em 2014 e 15, a Sabessa investiu 5 bilhões de reais naquele período para fazer um enfrentamento, construir um sistema de transferência de água fantástico num curtíssimo prazo para poder garantir a segurança hídrica aqui da população. E aí? Quem vai fazer isso no futuro? O cara vai chegar antes, eu sou dono da Sabessa no futuro, privatizado? Espera aí. Tem crise? Tem. Espera aí, mas eu vou ter prejuízo? Primeiro, precisa aumentar a tarifa. A Sabessa fez o bônus. Para quem reduzia o consumo, reduzia 20% a tarifa. e aí o papel da empresa privada que a gente está vendo numa situação de crise hídrica é essa lá de Manaus, que se lixem. É povo pobre mesmo, não paga, a gente arrecada pouco com eles, eles que se lixem. Aliás, no Rio de Janeiro, houve a privatização da CEDAI, foi em 2021. Vou deixar com você essa lista aqui. Está certo. O caso da CEDAI está aí, foi agora, de 2021. chegaram a ter conta de água lá, de 8 mil reais. 8 mil reais por mês. Quem é prejudicado é o pequeno cabeleireiro, o cabeleireiro, dentista. E aí você fala assim, não é que aumentou o preço do chuchu, você compra, então, batatinha. Não é assim, não é professor? Não tem alternativa. Não tem alternativa. Aliás, no mundo, nós temos exemplos de sobra de países que privatizaram e reestatizaram depois, não é professor? Sim. isso tem acontecido com várias grandes cidades, por exemplo, Berlim aconteceu isso, Paris aconteceu isso. Por quê? Basicamente, o que tem motivado a reestatização, má qualidade do serviço e aumento da tarifa. Quer dizer, o pior dos mundos, você paga caro por um serviço que fica ruim. Então, qual que é a lógica desse... eu falei, olha, quando se tem um monopólio de algo que é fundamental, como a água, você tem que pensar muito se vai transferir isso para a iniciativa privada. Eu não sou contra a iniciativa privada, eu não sou contra a privatização, mas veja, as pessoas não terão alternativa. Ou você compra a água da Sabesp, ou você fica sem água, né? Para o dia a dia. Lógico, a pessoa pode até argumentar, não, eu vou lá no supermercado, compro água, que até eu falo assim, olha, para um investidor que queira ganhar dinheiro mesmo com água, eu acho que o setor de saneamento não é um bom negócio, porque é muito regulado, tem pressões políticas, tal. O melhor é o setor de água mineral. Por quê? É um setor regulado também? É. Mas ele é muito mais rentável porque, muitas vezes, a água mineral no supermercado, ela tem o preço equivalente ao da gasolina, né? Então, você pega lá um litro de água mineral, às vezes, está próximo do preço da gasolina. Só que a gasolina dá muito mais trabalho, você tem que botar a plataforma, né, no mar, extrair, transportar, refinar, distribuir, tal. Água mineral é fácil, você perfura um poço, você vai ter as autorizações, tal, engarrafa e se distribui, pronto, né? mas essa alternativa da água mineral é uma eventualidade, né? A gente precisa de água para tomar banho, para se higienizar, para cozinhar, né? E se privatiza, você não vai ter alternativa. Vai falar com quem? Você vai bater lá, falou, investidor, não estou gostando da qualidade do serviço. Olha, o serviço é esse, pronto, né? E acontece, vai fazer pressão política? Pode até fazer, mas de repente vai falar assim, olha, nós temos aqui um contrato, né? Eu estou seguindo o contrato, o que vocês querem fazer, né? Então, precisa tomar muito cuidado com isso, até porque questões fundamentais não estão sendo discutidas, como colocou a Mauri. Por exemplo, no caso de uma crise hídrica, que tende a acontecer novamente, o que vai ser feito? Como é que vai? Vai ter política de bônus? Não. Sim ou não? Vai ter algum investimento por parte da empresa, né? Ou ela vai jogar isso na conta do governo? Enfim, essas questões deveriam ser debatidas e deveriam ser muito bem especificadas num eventual plano de privatização. Eu vou dar um rápido exemplo do que aconteceu quando foi feita a concessão do Parque do Ibirapuera. Foi feito lá uma proposta de concessão e aquilo chegou na Câmara dos Vereadores e foi barrado. Por quê? Eu já tinha identificado um problema, e posso fazer aqui um pequeno jabá. Lógico. Toda sexta-feira na Rádio USP, que é uma rádio pública, de uma universidade pública e gratuita, eu tenho uma coluna às oito horas da manhã no Jornal da USP, que é ancorada pela Roxane Ré. Grande Roxane Ré. Eu falo... Um beijo para a Roxane Ré. Olha, o professor é bom, mas a Roxane é muito legal também. Então, a dupla é fantástica. Como jornalista, ela é fantástica. Tem uma voz maravilhosa. É gente boníssima. Então, eu faço análise dessas propostas e eu falo, olha, tem uma série de problemas aqui porque não diz como é que vai ser feito o manejo florestal. Se um raio acerta uma árvore, ela cai, eu posso plantar uma roseira no lugar. Aí identificaram isso, refizeram o edital, então ele foi muito bem melhorado. Eu ainda identificava algumas falhas ali, mas se melhorou muito. Por quê? Porque houve um debate. Agora, essa questão da privatização da Sabesp foi feita tão, assim, no atropelo, acelerado, sabe? Eu falo assim, olha, por que essa pressa toda? Se a coisa é boa, como diz o governador... Então, são 66 bilhões, né, professor? Não, mas se a coisa é boa... Impressionando os prefeitos. É, se a população vai se beneficiar com isso, é uma proposta autodefensável, né? Então, você pode deixar tramitar com maior tranquilidade, vamos discutir. Não, é feito assim no atropelo, na emergência, né? Exatamente por quê? Quer aprovar esse ano para não entrar no ano que vem, porque, dependendo de quem ganhar a prefeitura, e se isso vai para o ano que vem e fica para o novo prefeito discutir, e de repente São Paulo diz que não vai contar com o serviço da Sabesp privatizada, porque existe essa prerrogativa no contrato, se a empresa for privatizada, o contrato cessa e pode ser celebrado um novo contrato, isso inviabiliza a privatização da Sabesp, por quê? São Paulo é o principal consumidor da Sabesp. É, mas aí, a gente está tentando ter uma discussão de alto nível, né, e estamos conseguindo, felizmente, eu não sei se vocês vão ouvir isso em alguns outros lugares aí, na Rádio USP, com certeza, na Rádio USP, com certeza. Agora, com todo respeito, não sei se na grande mídia a gente vai chegar a ter uma discussão desse porte, porque, eu estava falando com o pessoal da Assembleia, deputados da Assembleia, eles já dão como certa aprovação, já dão como certa aprovação, e aí tem esse empecilho, né, que seria a aprovação, o ok, também da Prefeitura de São Paulo, e aí consta, não sei se é verdade, mas é o que estão dizendo que já há um acordo do Tarcísio com o Ricardo Nunes, porque o prefeito quer se reeleger, então fazer um bem bolado, fica bom para eles, mas só para eles fica bom, né, não sei se fica bom para a gente, então é isso, infelizmente, não se ouve quem tem experiência, quem tem condições, quem tem know-how para falar sobre isso, e o contrato que estão colocando aí, o projeto que estão colocando para discussão lá na Assembleia, discussão na Assembleia também, falar em discussão na Assembleia também é muito inocente, estão lá, vão lá, sentar lá, fazer umas sessões protocolares e vamos em frente, mas ele não deixa muito claro, por exemplo, aí eles colocam, aí eles botam aquelas coisas para enganar a gente, então despoluir o Rio Tietê, que desde que eu me conheço por gente, estão propondo a despoluição do Rio Tietê, botam lá também, para a gente achar que é de verdade, e aí a questão da universalização do saneamento, o senhor chegou a falar, a Mauri pode falar sobre isso, a proposta é reduzir de 2033, que seria o objetivo agora da Sabesp, parece que não é mais, parece que estão antecipando isso também, para 2029, que também não é que vai, não é para amanhã, também não é que vai acelerar tanto, mas enfim, mas não dá para acreditar, porque eles não dizem como vai ser feito isso, não é Mauri? Exatamente, Augustinho, porque antecipar de 33 para 29 é o que a Sabesp já está fazendo hoje, o município de São Paulo já tem um contrato firmado, só para explicar, voltando um pouquinho, saneamento não é prerrogativa única e exclusivamente do Estado, a Constituição deixou claro o seguinte, que o poder concedente, ou seja, quem concede a prestação de serviço, se vai privatizar, se vai fazer por si mesmo, se vai entregar para uma empresa estatal, é o município, ele que define isso, o Estado, ele ajuda o município a desenvolver a sua política de saneamento, o plano de saneamento que ele tem para a sua cidade, então a Sabesp tem 375 contratos com 375 municípios do Estado de São Paulo, 310 desses municípios já alcançaram a chamada universalização, e aí vamos explicar, porque aqui a gente até diz assim, o que é universalização? Universalizar significa o seguinte, segundo a lei federal, que foi alterada em 2020, isso foi introduzido para a alteração em 2020, significa você dar água para 99% da população, 90% da população ter acesso à coleta de esgotos, e todo esgoto que for coletado ser levado para tratamento. No Estado de São Paulo, 310 municípios operados pela Sabesp já alcançaram essas metas, ou superaram, você pega, por exemplo, Cidade Franca, é 100% em tudo, Botucatu, 100% em tudo, Lins, São José dos Campos, então a gente tem umas cidades de porte diferentes que já alcançaram isso. As grandes cidades, principalmente na região metropolitana, que ainda não chegaram a isso, é porque estão vinculadas, principalmente, ao projeto Tietê, e o projeto Tietê prevê que vai alcançar a plenitude, vamos dizer, o fim das obras do projeto Tietê em 2029, no máximo 2030. O contrato que a Sabesp tem com o município de São Paulo já prevê que em 2029 vai estar 100%. O contrato que a Sabesp tem com municípios como o Diadema, como Santo André, São Bernardo, Guarulhos, tem metas para 2033, mas como o projeto Tietê foi antecipado, em 2029 essas cidades serão atendidas totalmente. Osasco, 2029. Então, o conjunto das cidades atendidas hoje pela Sabesp e que a Sabesp presta serviço vai alcançar essa universalização muito antes de 1933. E não precisa privatizar, é só seguir fazendo o que está fazendo. e aí que a gente vê a responsabilidade que os prefeitos têm, porque o professor Pedro colocou bem, se quer antecipar de uma forma assim acelerada e absurda esse processo para que não contamine o período eleitoral. Essa discussão não entra no período eleitoral, porque prefeitos sabem que se forem favoráveis à privatização Sabesp, eles dificilmente serão reeleitos ou elegerão seus sucessores. Essa é verdade. Isso é fato em tudo quanto é lugar. Não houve essa reeleição e não haverá. O prefeito de Itu, por exemplo, quando teve a crise hídrica, ele não foi reeleito porque ele tinha concedido serviço para a empresa privada. O seu sucessor retomou o serviço, ficou com a empresa municipal e está prestando um bom serviço no Itu. Então, fica claro o seguinte, é um risco enorme para quem for candidato a prefeito e na Assembleia, Agostinho, eu diria o seguinte, tem muito deputado que quer ser candidato a prefeito na sua cidade, na sua região. Então, eu acho que eles têm que pensar muito bem e em vez de pensar com... A gente sabe muito bem que político gosta muito, é voto. Certo? e não dá para desprezar voto com uma aprovação de um projeto tão sem perna e cabeça como está sendo feito aí com esse projeto de privatização da Assembleia. É isso. E aí você pergunta, por que a imprensa não fala disso, com a relevância que esse assunto tem? Eu acho que em São Paulo, hoje, no estado de São Paulo, a gente tem algumas prioridades. Então, você tem a Cracolândia, a violência, sempre, moradias, pessoas morando em áreas de risco. Agora, não há muitos problemas, questões tão mais urgentes do que a privatização da Sabesp. Não há. Acho que essas todas estão ali, para e passo. Não dá para a gente achar que é uma discussão trivial privatizar o fornecimento de água. E por que a imprensa, na minha opinião, vocês podem discordar, não dá com a dimensão que esse assunto merece ou está aqui para isso? Porque a Sabesp é um grande anunciante. Desde sempre, a Sabesp era a empresa estatal usada para comprar cotas publicitárias nos veículos de comunicação. Desde sempre. Nada contra. Se quiser anunciar aqui no programa, pode anunciar. Só que aí vai continuar falando. É isso. Então, estão despejando um caminhão de dinheiro nos veículos de comunicação convencionais e aí o pessoal fica na dele. Se omite com todo respeito de forma criminosa. De forma criminosa. A gente está chegando no final aqui e eu queria saber do senhor, professor, o que a gente pode fazer? Porque vai passar o trator, pelo que parece. Pelo que parece, vai passar o trator. E a gente tem dados que mostram que é uma decisão para lá de polêmica, para dizer o mínimo. o que a gente pode fazer? Discutir aqui, o senhor falar na USP, colocar esse assunto no meio da população? Eu não dou essa situação como encerrada, não. Tá. Mesmo contando com uma Assembleia Legislativa talvez favorável a esse projeto, por quê? Isso está sendo judicializado. Então, há uma contestação, o Maurício pode até explicar melhor no STF, em relação à adesão automática dos municípios. Isso deveria passar pela Câmara dos Vereadores. Provavelmente vai ter uma judicialização em relação a isso ser encaminhado como projeto de lei. Deveria ser uma emenda à Constituição Estadual. Então, pode ser que a gente tenha um embrólio jurídico que, embora a Lespe chegue e fale assim, não, pode privatizar que esse embrólio faça com que eventuais investidores falam assim, não, eu não vou botar meu dinheiro agora porque eu não sei aonde isso vai dar. Então, eu não dou isso como certo. E agora, é fundamental que esse tipo de debate que a gente está tendo aqui, que as pessoas, elas espalhem, que elas compartilhem. Olha, o que está sendo feito é isso, tem aqui informação que não está sendo normalmente divulgada, tem aqui algumas questões a serem consideradas, porque é essa forma que eu falo assim, é uma, no bom sentido, por favor, é uma guerra de guerrilha de informação. A gente precisa pegar a informação correta, estudos corretos, como esse que o Maurício está colocando, e compartilhar isso com as pessoas e mostrar. Falar assim, olha, isso não é uma coisa simples, não. a privatização vai ser feita em cima de um bem essencial que é a água. Pode ser que amanhã ou depois a gente não tenha um serviço de qualidade, com uma tarifa elevada, e aí? O contrato vai estar assinado. O que a gente vai fazer? É isso. Mauri, e aí, você também acredita que ainda há esperança? Sem dúvida, sem dúvida. Se não fosse por isso, eu nem estaria aqui. A gente já tinha ido embora, para tomar um chove. Tinha curtido a minha aposentadoria aqui. A gente está fazendo essa batalha porque a gente acredita na vitória. Embora, como o Pedro colocou, você possa ter até uma aprovação desse projeto de lei, e não vai ser fácil, porque há uma posição hoje mais aguerrida do que havia na legislatura passada, e de maior amplitude, e porque não é um projeto de consenso, porque tem muita gente que é candidata a prefeito, que vê uma oportunidade ou de ganhar voto de seu oponente ou de perder voto. Então, essa conta, ela não é uma conta rigorosamente dada como certa a favor do projeto de privatização. Tem toda a discussão jurídica e também tem a mobilização. a gente tem se surpreendido, Agostinho, com movimentos contrários à privatização dessa veste que surgem na cidade de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, no interior, que nós, que estamos à frente desse processo, nem sabemos o que estão sendo feitos. De repente, aparece aqui, olha, vai ter uma movimentação na Moca, o pessoal vai fazer um abraço no entorno do reservatório da Moca, aliás, é perto de São Caetano. Então, a Moca está lá, o pessoal se reuniu na Moca para fazer um abraço em torno do reservatório para protestar. Tem na região noroeste da Brasilândia, tem em Osasco, tem na região sul, tem no extremo leste da capital, o Botucatu, o Registro, Santos, tem muitos lugares esses movimentos. Então, de um lado, é o trabalho político dentro da Assembleia Legislativa que a gente não deixa de fazer e não vamos deixar de fazer é o enfrentamento jurídico que tem que ser feito. A PEC, o projeto de emenda constitucional é uma obrigação que o governador e ele está ultrapassando isso justamente porque ele não tem certeza que teria 57 deputados a favor dessa emenda constitucional. Então, ele passou por cima disso. A gente tem toda uma argumentação para fazer valer a Constituição Paulista que veda a privatização da Sabesp. e a gente tem essa imobilização social. E nós estamos batalhando muito. Nós queríamos que, então, o governador Tassi faça um plebiscito. Será que você é tão democrático, ouve tanto população e gosta muito de mostrar resultados, etc.? Então, vamos mostrar resultados. Vamos vencer nesse sentido. desde que ele tem de que o projeto é bom, qual o meu receio de fazer um... Se consagra, vai se consagrar. O prefeito de São Berrado pode fazer plebiscito de Santo André, de São Paulo, de Guarulhos, façam plebiscito, porque aí você fica mais tranquilo. E, não é mais, está sendo feito um processo de, digamos assim, de constrangimento aos prefeitos para que eles façam adesão a esse processo. e se eles fizerem essa adesão do jeito que o governador quer, eles podem correr em crime de responsabilidade e serem também processados judicialmente. Então, cuidado, senhores prefeitos, não é assim que você vai entrando na lábia do governador e depois você pode dar um mau passo. Porque quem responde pelo crime é ele, o prefeito, não é o governador. E nós pagamos a conta. Professor, muito obrigado pela presença aqui. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Com o esforço da sua parte, mas valeu muito a pena. Eu que agradeço. Para nós, valeu demais, viu? Muito obrigado. Mauri, show, muito obrigado, viu? Nós que agradecemos, estou à disposição. Obrigado. E você que ouviu esse tema e tal, não fica alheio, não. Você pode concordar, se é a favor ou contra, não tem nenhum problema, mas vamos compartilhar esse conteúdo, vamos discutir isso aí. Eles estão fazendo, contando que a gente está sem perceber, que a gente está alheio à discussão e não é verdade. Pelo menos aqui a gente vai falar muito sobre isso ainda. Tá bom? Valeu, pessoal. Até a próxima. Um abraço.